Yo, zoonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero analisar com vocês uma coisa que passou despercebido dos trailers das Guardiãs Estelares e que eu acho que tem muito potencial pra ser um negócio bem interessante. Se gostei é muito importante, então deixa ali no começo do vídeo, convido vocês a se inscrever no canal do Laboratório. E se liga só, meus amigos, a gente tá aqui no trailer do Wild Rift, né, que a Riot postou no canal Wild Rift BR. E aqui você tem tudo traduzido e tal, eu achei bem legal isso, especialmente a dobladora e tal. Eu disse não, Serafine. Por favor, é tipo um diário. Mas enfim, a gente não tá aqui pra ver isso novamente, só pra... eu não posso perder o gatinho. Estelares e... sou uma guardia estelar. Muito fofo. Pô, Serafine, não pode revelar a sua identidade secreta assim não, mano. Mas vamos lá. Então, a gente vai ter uma história que vai se desenvolver no Wild Rift. Cada jogo vai ter uma história diferente. Ó, Riot, dedão pra cima pra vocês terem feito isso. E na história do Wild Rift você vai ter aí umas historinhas contando, né, a vida dos personagens ali e o retorno da Zaya, que no caso tinha sido morta, corrompida e depois revivida pela alma do Hakan. E como ela volta e o que ela vai fazer pra trazer o Hakan de volta, ou tentar trazer o Hakan de volta. Não sei, mas parece que vai ser um negócio que vai fazer muita gente chorar. Então, se preparem aí pra chorar um pouco com essa visual novel que vai rolar. Bom, de qualquer maneira, olha só que interessante. Aqui a gente tem um jogo de RPG. E esse jogo de RPG eu acho que vai rodar direto no cliente do Wild Rift. Não no League of Legends, vai ser só pro Wild Rift. E aqui você coloca os personagens que você vai querer ter. E aqui você tem um grupo, né. Editar grupo. Escolha os guardiãs que vão acompanhar a Zaya em batalha, né. E aí você tem aqui os poderes e vai ganhando poderes de guardiã. E você tem aqui a Zaya, a Senna, a Oriana e a Seraphine. Eu não sei dizer pra vocês se isso aqui em cima 1 é um número. O que que significa esse poder de guardiã. E eu também não sei dizer a função. Mas eu imagino que a Zaya ela seja de dano. A Senna não sei o que é. Aqui a Oriana também não faz ideia do que é. Mas parece um negócio meio assassino. E a Seraphine é dinheiro. O que que significa isso? Bom, de qualquer maneira. Então você vai poder escolher o grupo de guardias estelares. E você vai pra combates. E aí você tem esses combates acontecendo no celular. Eu tirei aqui pra vocês verem melhor. Você tem atacar. E o custo que vai ser o ataque em poder estelar. E no caso você tem aqui a Senna, a Zaya e a Oriana. A Oriana tá com 90. A Zaya tá com 630. E a Senna tá com 250. E aí você ataca com 970. E aqui é o Chaos Round. É tipo um cachorro do caos, né? E aí você luta contra ele num RPGzinho de turno, né? Você causa 745 de dano nele, tá vendo? E você cobra esse poder estelar. Você clica lá e aí bate nele. Aí ele toma dano e você ganha algum tipo de buff. Alguma coisa assim. Isso vai contar a história. Isso vai ter uma história bem emotiva, pelo que eu vi. Vai fazer a galera chorar. Então se preparem. Porque essa história, além de ser pesada, tem bastante potencial. Então, tipo, vai ser um RPGzinho. Já baixei, inclusive, o Adrift. O Adrift já tá aqui no meu celular. Agora o Dark é mono Adrift. E eu vou falar pra vocês. Mano, potencial pra caramba. Isso tem de ser incrível essa parada. Não só pela questão emocional, né? De você ver o amor que a Zaya tem pelo Hakan de querer salvar a vida dele. De conseguir ou não, dependendo da situação. De você ter essa microvisual nova, onde você vai vendo umas historinhas. E você ter esse RPGzinho que você vai jogando ali e vai lutando contra os bichos. Eu não sei se você ganha esses pontos jogando partidas pra você juntar isso e lutar contra eles. Mas é essa experiência de RPG que eles estavam dizendo que ia ter das Guardiãs Esteladas. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui separado pra falar sobre isso. Pra vocês verem essa parte especificamente. No final, né? A gente não sabe o que vai ter de presente. Talvez você ganhe alguma skin, alguma coisa. Mas tô bem animado pra ver isso aí aparecendo nesse mês aí que tá aí de evento Star Guardian, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Me escreve nos comentários se você tá no hype pra esse evento ou não. E a gente se vê depois.